Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke Smith e eu assisti o primeiro e o segundo episódio da série Sliders, Dimensões Paralelas, que foi a série sorteada na última live no sábado. E se você não sabe do que eu tô falando, todo fim de semana, normalmente nos sábados, tem live às 8 da noite. E nessa live vocês me indicam várias séries que eu nunca assisti na vida. Eu pego todas as indicações, sorteio uma, assisto o primeiro episódio e faço um vídeo aqui na semana seguinte. E foi isso que aconteceu com o Sliders. E a primeira coisa que eu preciso falar, né, pra você conhecer um pouquinho a série, é que ela é uma série antiga de ficção científica. E por ser Sliders, Dimensões Paralelas, a gente já sabe que tem coisas sobre outras dimensões, né, outras versões da nossa Terra, do nosso planeta, da vida, como a gente conhece. E aí como é que ela funciona, né, como é que funciona a série? Tem um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que é o personagem principal ali, ele é estudante, ele é um cara muito inteligente. E ele tava fazendo vários experimentos e tal, e ele conseguiu abrir um portal, literalmente um portal, que leva pra outras dimensões. Não sabe quantas dimensões existem, não sabe quais são essas dimensões, enfim. Ele consegue, no porão da casa dele, ele consegue fazer toda uma máquina, um controle remoto, todos os esquemas lá, pra conseguir abrir um portal pra outras dimensões. E quando ele abre esse portal, ele começa a jogar coisas pra lá, tipo um papel, sabe, uma caneta. Não é necessariamente isso, mas é só pra exemplificar. Tem uma hora que ele joga uma bola de basquete, só que com essa bola de basquete, ele meio que tem um programador, que ele põe um cronômetro, e quando esse cronômetro zera, não importa onde esteja essa coisa que tá com o cronômetro, vai voltar pra sua dimensão natural. E foi isso que aconteceu com a bola de basquete, deu certo. Então ele queria fazer mais, ele queria saber pra onde que tá levando aquele buraco negro, porque até então ele não sabia. Ele achava que ia pra algum tipo de vazio, né, escuro, não tinha nada, e depois de um tempo voltava. Ele tava curioso pra saber que tava lá dentro. Então qual que era a solução pra descobrir o que tinha lá dentro? Entrar. E aí ele foi com o cronômetro dele pra entrar e tal. Só que aí quando ele atravessa pro outro lado do buraco negro, ele cai no porão dele de novo. E aí ele, caramba, que estranho, né, não aconteceu nada, não deu certo. E aí ele vai pra escola e tal, só que ele começa a notar que tem umas coisas muito diferentes. Tipo, ele tá indo, ele pega um carro e começa a dirigir, ele tá na rua andando de carro e atravessa um semáforo que tá no verde. Só que o pessoal começa a xingar muito ele. Porque o sinal verde era pra ele ter parado, não era pra ele ter continuado. Aí ele fica meio estranho, não entendeu muito bem o que aconteceu, continua indo. Chega no outro semáforo que tá vermelho, ele para e todo mundo começa a buzinar, querendo que ele avance, né. Porque o vermelho é pra continuar indo. Então tem essa pequena diferença, mas ele não sabe o porquê. Ele só acha que as pessoas tão doidas. Eu já meio que teria me ligado, mas enfim. Talvez seja porque eu sei que era uma outra dimensão por causa do nome da série, né. Se eu tivesse acontecendo comigo do nada, talvez eu estreasse também, não sei. E aí ele chega na faculdade e o professor dele tá puto com ele. Ele quer falar o professor dele, porque é um professor que ensina física, ensina essas coisas, esses cálculos que envolvem esse negócio que ele fez. Só que quando ele vai falar, professor, o professor tá puto com ele, porque falou mal da matéria. Aí ele acha estranho também, ele vai trabalhar. Quando ele chega no trampo, o chefe dele demitiu ele. Ele fica sabendo que ele foi demitido, mas ele não sabia, ele não lembrava que ele tinha sido demitido. E aí ele volta pra casa dele, normal e tal, e ele encontra um outro cara igualzinho a ele. E aí ele descobre que esse outro ele é de uma outra dimensão, que já tinha descoberto esses portais alguns meses atrás e que fica viajando por vários universos. E aí ele veio pro universo dele, que é o atual da série. E foi ele que viveu a vida desse primeiro. Ele foi ele que xingou o professor, foi ele que xingou o chefe lá e foi demitido. Entendeu? Algumas coisas assim foram acontecendo. E aí ele começa a se ligar a esse outro cara, que é ele no caso. Explica pra ele que já tá vivendo nisso faz tempo e tal. E mais ou menos como é que funciona. E ele fala algumas coisas, tipo, tem vários universos, não dá pra saber quantos tem, eles ainda não sabem. E não dá pra escolher pra qual universo paralelo que você vai. Tanto que ele fala que já foi em uma vez que, tipo, não tinha violência, as pessoas não tinham medo de nada. Sabe? Era aquele mundo perfeito, era um paraíso. Mas, claro, que ele teve que acabar voltando de lá. Então, sabe, tem essas diferenças. Cada universo tem a sua peculiaridade. E aí o principal, ele começa a querer explorar um pouco isso mais, né? Ele chama o professor, ele explica pro professor o que aconteceu, chama outra menina que ele gosta lá. Vai acontecendo algumas coisas assim. E aí eles decidem fazer um teste uma primeira vez. E aí eles caem num universo que não mostrou exatamente o que aconteceu, mas, tipo, tá tudo congelado, velho. Tá, sabe, tá um apocalipse no negócio, tá? Era do gelo. Tá tudo congelado dentro da casa, fora da casa, não tem ninguém, tá todo mundo teoricamente morto. E eles vão pra fora e tem um tornado lá fora, tipo, tá se aproximando e tal. Só que aí aconteceu um problema, porque ele colocou o cronômetro pra voltar daqui 5 horas. Então ele tem que esperar esse cronômetro dar as 5 horas. Então ele tem que esperar esse cronômetro dar as 5 horas pra poder voltar pro seu universo normal. Só que ele teve que adiantar, porque o tornado tava chegando. Então ele adiantou, ficou nem uma hora lá dentro. E aí teve que adiantar, só que quando mexe no cronômetro, bagunça todo o tempo. E aí ele caiu num outro universo paralelo, não voltou pra casa. Quando ele tentou voltar, ele caiu num terceiro universo paralelo. E nesse terceiro, era um mundo onde os Estados Unidos perdeu a guerra pra Rússia. E que na época era a União Soviética. E tudo que aconteceu com a União Soviética, que entrou em colapso e acabou meio que falindo. Não sei muito bem o que aconteceu. E virou a Rússia. Tava acontecendo essas coisas com os Estados Unidos. A União Soviética tinha colonizado os Estados Unidos. Eles eram um país muito atrasado, economicamente. De armas, de poder de fogo, etc. Tudo isso era muito mal evoluído. Porque a União Soviética que tava colonizando lá. E tinha uma galera que tava planejando uma revolução, etc. Enfim, era bem diferente do mundo que eles viviam. Então, é mais ou menos isso a série. Dimensões paralelas. É um cara que viaja por outros universos. E aquele outro que apareceu, que já sabia disso faz um tempo. A outra versão dele. Ele falou que se auto-chama de Slider. Que significa deslizante. Porque ele desliza entre os universos. Entendeu? Então as pessoas que deslizam pelos universos são os Sliders. Entendeu? Por isso que tem esse nome. Então o cara ali principal também é um Slider. E a série é basicamente isso. Assim, esses dois primeiros episódios, pelo menos. Mostrou ele descobrindo essas coisas. E mostrou eles tentando sobreviver em um outro universo. Onde... Acho que é comunismo? A União Soviética? Não sei. Mas eu sei que tinha a maior, sabe, censura de tudo. As pessoas eram executadas no meio da rua. Porque desobedeciam os policiais, etc. Era um valor bem, bem foda, assim. Bem difícil de viver. E aí mostra eles tentando sobreviver. E ajudando um pouco na revolução da galera que tá tentando se libertar o país, etc. Eles ajudam um pouquinho dentro de sobreviver e tentar voltar pra casa no seu universo normal. É basicamente isso. Então o que eu achei? Eu não... Obviamente é uma série antiga. Então eu não vou considerar os efeitos especiais. Que mesmo assim eu ainda achei bons em alguns momentos. Por ser uma série antiga. Eu não vi de que ano que é. Mas dá pra ver claramente que é uma série muito antiga. Então, óbvio que isso não dá pra julgar. Mas, pra ser bem sincero, me surpreendi. Eu não esperava muito. Porque eu já tô acostumado com esse negócio de dimensões e outra dimensão. Ficção científica. Eu tô assistindo Flash há quatro anos. Então, eu já tô um pouco acostumado com isso, sabe? Legends of Tomorrow. Tem todos esses negócios. Mas ainda assim eu achei um negócio legal. E, mano, teve um final do segundo episódio. Porque era um episódio embutido, né? Que ele começa... Episódio duplo, né? Um e o dois. E o final do segundo episódio, que é o compilado do primeiro. Teve um final no melhor estilo, a origem. Não sei se você já assistiu esse filme. Que o Leonardo DiCaprio, ele entra no sonho das pessoas, etc. Enfim, é um filmão muito foda. Já assisti várias vezes. E aí no final do episódio, o que que acontece? Eles voltam pra terra deles. Mas eles não têm certeza se é a terra deles, né? Eles começam a ver as coisas. Se realmente é. Se as pessoas conhecem eles. Tanto que o principal... Pra ele saber que ele tá na realidade dele. Ele vai ver o portão da casa dele. Da cerca ali. Porque o portão sempre rangia. Desde quando ele era criança. E teve a primeira vez que ele viajou no tempo. Na hora que ele passou pelo portãozinho, ele não rangeu. Ele olhou, achou estranho. Mas até então ele não sabia o que tava acontecendo. E aí quando eles voltaram no final do episódio. Ele olhou o portãozinho. E viu que tava com medo, né? Mas ele rangiu. Beleza, tudo certo. Aí ele entrou em casa, deu um abraço na mãe dele. A mãe dele falou que tava preocupado. Que ele tava muito tempo fora de casa. Não sei o que. Só que no começo da série a gente vê que ele só mora com a mãe. É, ele é a mãe dele. Ele fica a maior parte do tempo no porão. Porque ele fica fazendo os experimentos dele lá, etc. E aí ele volta, dá um abraço na mãe dele. Começa a conversar. Tá com a galera que viajou no tempo com ele. Com o professor, com etc. Eles começam a jantar lá. Porque eles estavam a maior tempo fora. E aí do nada aparece o pai dele, mano. Tá ligado? O pai dele aparece. Ele se assusta. Aí o pai dele. Nossa, você viu o fantasma aí, né? O que que tá acontecendo? E aí eu não sei o que aconteceu também. E eu achei isso muito foda. Porque deixou com vontade de continuar assistindo. Porque, tipo, a gente não sabe. Ele não... Não sei se eu perdi essa parte. Mas não contam o que aconteceu com o pai dele. Pra mim, era só divorciado. Em alguns momentos, eu achei que o pai dele tinha morrido. Não ficou muito claro isso. E aí o pai dele ter voltado? O que que significa isso? Claramente o pai dele não estava nas vidas deles. Mas nesse momento, no final do episódio, ele estava. Ele estava dentro da casa dele. Tipo, saiu como se tivesse vindo do quarto. Alguma coisa assim. Então o pai dele estava morando lá. Mano, será que é a realidade dele? O pai dele só passou pra visitar? Ou será que o pai dele realmente estava morto na primeira realidade? E agora nesse universo paralelo o pai dele tá vivo? E ele não tá no universo que ele achou que tava, né? No primeiro, ele tá em um outro. Ou o pai dele era divorciado e agora tá casado com a mãe, né? Então ainda assim é um outro universo. Sabe? Ficou no ar. Jogou assim e terminou. Eu achei isso muito foda, mano. Porque... E agora? É o mesmo universo? Não é? Eu tô curioso pra saber, tá ligado? Vamos continuar assistindo a série? Não sei. Mas eu gostaria de saber o que que acontece daí pra frente. Mas é claro que a série não pode basear só nisso. Porque quando eu fui baixar, eu vi que tem cinco temporadas. Então não vai ficar cinco temporadas falando se ele tá ou não no universo dele. Provavelmente isso vai ser respondido no terceiro episódio. Ou não. Não sei. Mas ficou no ar isso. Eu achei muito legal. Agora, eu não consegui entender a proposta geral da série. Porque, beleza, eles foram lá, sobreviveram à revolução, o negócio que aconteceu lá no país colonizado, etc. E voltaram pra realidade deles. Qual que é a ideia? É a cada episódio ou a cada temporada ir pra um universo e tentar sobreviver lá dentro? Ou tentar fazer a diferença lá dentro? Sabe? O que que vai acontecer daqui pra frente? Eu não sei. Eu não entendi essa parte. Mas ainda assim, como eu disse, é o primeiro episódio. Não dá pra esperar muita coisa de um primeiro episódio. Não dá pra entender toda a proposta geral da série só pra um episódio. Às vezes dá. Mas nem sempre. Então não é uma coisa que eu critico, mas eu gostaria de saber do que que vai se tratar daqui pra frente. Não ficou muito claro isso. Mas enfim, o que eu achei da série? Eu achei muito legal. Me surpreendeu. Por ser uma série antiga, tem uns efeitos especiais bem fraquinhos. Mas, ainda assim, é o que a gente espera de uma série da época. E, por ser série antiga também, é muito, muito, muito difícil pra baixar. Eu consegui baixar lá no site Minha Teca, que o Michelangelo deu a dica. Que foi ele que indicou essa série, inclusive, na live. Que foi sorteada. Mas, mesmo assim, é muito difícil. Eu me perdi um pouquinho nesse site. Ele só tem dual áudio. Eu não tenho a opção de um legendado já embutido, que normalmente eu gosto. Eu teria que buscar a legenda. Então eu acabei assistindo dublado mesmo, porque até eu achar a legenda eu tava meio sem tempo. E isso prejudica um pouco a experiência e é um pouco complicado. Normalmente essas séries antigas são bem complicadas pra achar. Mas, eu gostei. De verdade. Achei legal. Me surpreendi. E se alguém gosta de séries antigas e de ficção, é uma ótima opção pra arriscar. E você, já assistiu essa série, Sliders, Dimensões Paralelas? Se você assistiu algum episódio, uma série inteira, deixa aqui embaixo o que você achou. E se você não assistiu ainda, me fala aqui embaixo também o que você achou do jeito que eu comentei. Será que é uma série legal? Será que não é? Você vai atrás pra assistir? Não vai? Se você for, volta aqui e comenta o que achou também. Beleza? Vamos manter esse contato sobre essa série, porque é uma série bem desconhecida. E eu acho que vale a pena ser comentada assim. Muito obrigado pra você que participou. Não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha aqui. Vem se tornar um apoiador clicando aqui em cima. Me segue nas redes sociais e te vejo na próxima live pra você indicar a sua série também. Até o próximo vídeo e valeu!